Resultado esperado, mas menos pior do que se imaginava O Flamengo perde por 3x2 num jogo decente O time reserva com jogadores da base Em alguns momentos jogou até melhor do que o Grêmio Lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre Mas o resultado no final das contas é um 3x2 contra o Flamengo Colocando de vez, não matematicamente Mas deixando cada vez menos provável que o Flamengo consiga ganhar o Campeonato Brasileiro Se é que algum torcedor ainda tinha alguma esperança Quando estabeleceu-se, portanto, que os jogadores que iriam a Porto Alegre Eram jogadores reservas Ficou claro, fundamentalmente claro Que o time, o clube Tinha tomado a decisão coletiva de abrir mão do Campeonato Brasileiro Eu acho que os meninos até O time essencialmente feito de meninos Representou bem Fez um jogo decente em Porto Alegre Uma expulsão duvidosa do Carlinhos Duvidosa pra ser generoso Mas de toda maneira O Flamengo perde o jogo Fica muito longe do Campeonato Brasileiro Se coloca numa situação muito ruim E aí a gente vai falar um pouco do jogo Vai tentar retirar aí alguma coisa boa Se é que alguma coisa boa E há coisas boas no jogo de hoje Mas fundamentalmente o Flamengo Como já era previsto Sem planejamento Com planejamento totalmente amador Um departamento completamente amador Porém pago, que ainda é pior Abre mão do Campeonato Brasileiro E se coloca mais uma vez Mais distante Do título mais importante nacional Que é o Campeonato Brasileiro O time de maior orçamento Da América É incapaz de se colocar Na disputa do Campeonato Brasileiro Entre os times que estão aí Disputando o Campeonato Brasileiro O Botafogo O Palmeiras O Atlético Mineiro O Internacional de Porto Alegre E o São Paulo Desde 2020 Tem mais rodadas na liderança Do Campeonato Brasileiro Que o Flamengo Mostra e prova De maneira irrefutável O quão ruim É o planejamento De futebol do Flamengo E esse ano Esse ano é a essência Da falta de profissionalismo Da falta de planejamento Vimos hoje Em Porto Alegre A galera que está chegando agora Eu sei que vocês não gostaram Obviamente que vocês não gostaram Mas uma coisa É vocês não terem gostado do jogo Outra coisa É vocês não gostaram Para o nosso trabalho Para o nosso trabalho Você deixa o like Você se inscreve no canal Você marca O sininho de notificação E vem aqui Extravasar Desde que com educação E moderação E participe aqui Do nosso debate O Salazar falando do Carlinhos Eu sempre tenho muito cuidado Para falar de jogador profissional É a carreira dele Ele não está fazendo nada errado Ele foi contratado E está jogando lá Enfim O erro é de quem o contratou Mas ele é tão Hoje Mais do que o normal Inclusive Hoje ele teve tão Inefetivo Ele perde um gol Que ele consegue Ele erra o drible Mas a bola ainda sobra Para ele Ele perde um gol Seria o gol da virada Do Flamengo Naquele momento Mas ele é tão inoperante Ele participa Tão pouco do jogo Que o Flamengo O perde Ele é expulso E não muda nada O Flamengo Continua jogando melhor Que o Grêmio É inacreditável Inacreditável O Salazar está dizendo aqui Nem dá para cobrar Consistência defensiva Esse time que jogou Hoje também Hoje foi um arremedo Foi um arremedo de time Verdade A defesa é muito fraca Muito fraca O primeiro gol O jogador bate O Cristalbo bate Sem nenhum tipo de combate E ele bate muito bem na bola E você vê que ele tem Uma técnica muito legal Aquela técnica Do jogador antigo Levanta Se ergue um pouco Muda a configuração do corpo Para bater com o pé Encheio na bola A bola ganha muita força Às vezes perde direção Mas ele mandou a bola Um chutaço Um golaço O Matheus empata O Matheus Gonçalves Depois o Matheus Cunha Entrega o gol Para mim aquilo Foi uma vergonha Aquilo que ele fez A rebatida dele ali Foi uma coisa surreal O Henrique Milford O Matheus Cunha Parece que estava de ressaca Pois é Ele é um jogador fraco Eu acho ele um goleiro fraco Eu acho ele um goleiro fraco Fraco, fraco, fraco Não acho que ele deveria estar ali Mas enfim Está lá Eu também não entendo Poupar o goleiro Sinceramente Tenho muita dificuldade Essa história de goleiro de Copa Vai acima da minha capacidade Não sou contra isso Acontece na Europa O goleiro Eu não vejo razão para isso O goleiro tem muito menos Desgaste físico Durante os jogos Pode jogar quarta e domingo Sem problema Tá bom Na minha visão O Matheus Reaction Perguntando aqui Alguém tem que perguntar Ao Tite O Carlinhos foi decisivo Mais uma vez Pois é Não foi né cara Não precisa nem perguntar O Valfrido Sério risco de terminarmos Sem nada esse ano Tem risco mesmo Tem risco mesmo O Salomão Matos Plus Tech Kika Aposta Libertadores Em uma eventual iluminação Caberia a demissão do Tite E colocar o Filipe Luiz no comando Além de uma reunião séria Com jogadores Para jogarem com mais raça Aí cara Acho que perdão Da Libertadores Aí pode até ser Eu se fosse o Filipe Luiz Não o faria Acho que é errado Acho que é errado Fazer isso Enfim O Filipe Luiz Não tá pronto Não tá pronto O Lucas Michel Olha Não podia Os garotos não podiam Entrar mais vezes Mandamos o jogo Até os patetas Carlinhos e Matheus Cunhas Entregarem Pois é Pois é Os garotos foram bem mesmo Também acho Assim O Matheus Gonçalves Foi bem no primeiro tempo Depois cai muito No segundo tempo Caiu uma enormidade No segundo tempo Mas no geral Os meninos foram bem O Rubem Nilson Pequeno Grande e pequeno O planejamento Dessa diretoria Ser campeão Da quarta colocação Do brasileiro Espero que os sócios Que torcem pelo Flamengo Expulsem esses vagabundos Que comandam o clube De dezembro É Nem tanto Não precisa chamar de vagabundo Mas concordo Que falta o profissionalismo ali O grande Leonardo Souza Que é membro aqui Do Mundo na Bola Eu gostei da altitude dos meninos Honrar a camisa do Flamengo Também acho Se tem algo positivo Foi isso Jogaram mesmo Com raça O time que jogou com raça Valeu Agora foi tudo Na jogada individual Pouco de títulos É verdade O gol O gol do Flamengo Foi O segundo gol Foi O segundo gol Então foi uma Pembolim Eu nem vi o gol direito Luiz Fernando Derrota esperada E planejada Pela direção e comissão Jogou como nunca E perdeu como sempre Aqui o Luiz Fernando Tá bem bravo Scalibu Flamengo não classifica no Uruguai O time não tem força mental Nem física O time do Tite É um catadão Hoje não dá nem Pra ficar com o Rave Esperava algo muito pior Eu também Confesso O Roberto Vamos ler aqui do Roberto Chaves Vocês podem faturar 2 bilhões Mas nunca serão hegemônicos Acordem para a realidade Aqui olha só A voz da sabedoria Vamos botar aqui A voz da sabedoria Aqui ó Né Vocês podem faturar Até 2 bilhões Mas nunca serão hegemônicos Acordem Para a realidade Que bobagem né Um comentário Nada a ver aqui Totalmente descolado Tem cada bobo né Reforço para a próxima janela Goleiro, volante, centroavante Cunha, Carlinhos e Alan Não dá O Alan muito mal de novo A arbitragem Pife Estragou um jogo interessante Esse goleiro não passa segurança Ele na Copa do Brasil Vai ser um Olimpia 2 A ressurreição de Yuri Alberto Pois é Concordo com tudo Acho que não pode Não pode E agora O Tite Olha só Uma coisa É ocasionalmente Num jogo da Copa Na Copa do Brasil Você colocar o Matheus Cunha O goleiro tem um pouco De ritmo de jogo E etc Outra coisa É o treinador Abertamente chegar Numa entrevista coletiva E dizer Não Nosso goleiro de Copa É o Matheus Cunha A partir do momento Que ele faz isso Ele automaticamente Rotula o goleiro E agora Para voltar atrás Vai causar Um Um problema É o que eu chamo